Pode haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz pela trás Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sem lutar Chega o tempo De enxugar o branco dos homens Se fazendo em mão Estendendo a mão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Juta a todos outra vez Venha já na minha hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Sem ver o ar Como prece de criança Quero então Começar Outros vão te acompanhar Cantar Quanto minha esperança Deixe que esse caminho